Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje eu quero agradecer a todos vocês pelos nossos 24 mil inscritos do canal, que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, da tua família, em nome de Jesus. E rumo aí aos 25 mil até dia 31 de dezembro, que Deus abençoe a todos vocês aí que estão inscritos no canal, que tô muito feliz, tá? Com vocês aí interagindo com os meus vídeos, que Deus continue abençoando você, tá? Sua casa, teu trabalho, tudo aquilo que você colocar as mãos, que tenham a benção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Gente, eu vim também aqui mostrar uma comprinha de tapetes que eu fiz, da Jéssica. Ela tem um canal no YouTube que chama Tapetes da Jé. Quem quiser, tá visitando ela. A Jéssica é uma das minhas, eu tenho uma parceria com ela, né? Que ela me manda sempre um recebido por mês e eu sempre faço um vídeo mostrando o recebido que ela me manda. Só que dessa vez não é um recebido, né? A gente tem uma parceria que ela me manda, né? Uns recebido, mas dessa vez eu fiz uma encomenda com ela. Eu comprei, né? Dois tapetes de retalho pra dar de presente pros minhas netas. Minhas netas e meu netinho. Então, eu mandei fazer, né? Fiz a encomenda com ela e vou mostrar aqui pra vocês, gente. Que lindo o trabalho da Jéssica. Ó, aqui tá do avesso, gente. Olha aqui o avesso do tapete, que bem, bem trabalhado, bem o acabamento, tá? Esse aqui é o avesso, um tecido bem grosso, né? Que não escorrega. E como eu falei pra ela, assim, que eu queria um tecido do antiderrapante, esse aqui eu não sei se é, mas acho que não é, não. Mas não escorrega, não, tá? Que eu já pus no chão e vi. Porque eu falei, o meu netinho tem costume de ficar correndo, sabe? Dentro de casa, ele tem três aninhos. Fez esses dias três aninhos. Então, eu falei, eu queria um... Algo que ele não escorregasse, né? E eu, quando ele... Antes dele nascer, eu fiz um de barbante pra ele, de crochê. E até, né? Quando a minha nora fez o quartinho dele, foi decorado tudo, né? No tom de azul. E eu fiz um tapete quadrado pra ele, lindo, pra colocar no quarto dele. Como ele só tem aquele, aí eu falei, ah, vou mandar fazer um de tecido, né? Assim, sempre tá trocando. Eu poderia tá fazendo outro de crochê, mas eu quis fazer uma... Pedi pra fazer um assim, pra mudar um pouquinho, né? Ficaria mais barato? Pra mim, ficaria. Se eu fizesse de barbante. Mas, como eu não quis fazer, eu preferia esse aqui, então, eu encomendei da Jéssica. Eu paguei, gente, R$70,00 cada um desses daqui. Mas valeu a pena, viu? Eles são bem grandes, tem um metro, ó. Escolhi essa estampa aqui, ó. Pra colocar, né? Do Homem-Aranha no meio. Ó, que bonito. Depois eu vou pôr no chão, pra vocês verem. Então, eu escolhi essa estampa aqui, pra ela pôr no meio. E ela escolheu um... Uma estampa, assim, que não fosse muito chamativa pra quarto de menino. Então, gente, eu amei o tapete. Muito bem feito. Ó, o acabamento do tapete. Ele é todo de biquinho. Muito lindo. Então, ele tem... Eu vou medir ele aqui, que eu não lembro agora as medidas que eu falei pra ela. E falo pra vocês na hora que eu colocar ele no chão, tá bom? Então, esse daqui é um tapete. Gente, assim, no vídeo, foto, não parece tão assim. Mas, pessoalmente, é muito mais lindo, viu? Agora, eu vou mostrar o das meninas. Aquele ali é do meu netinho, do João Vitor. Esse aqui é da Júlia e da Helena. Ó, olha que lindo, gente. Esse aqui eu escolhi a estampa da... Deixa eu ver aqui. Não, tá. Da Minnie. Olha que lindo. Ficou isso aqui, ó. A estampa da Minnie no meio, né? Liso. E ela fez os biquinhos em volta. Ó, tudo de biquinho. Atrás também é igual o do João. Ó. O acabamento muito bem feito. Olha aqui o acabamento, gente, ó. Então, ó. Eu paguei R$70,00 cada um, viu, gente? Quem quiser encomendar aí da Jéssica, provavelmente ela vai estar comentando embaixo desse vídeo aqui depois, porque ela tem canal. Aí ela vai, se quiser, sempre em contato com ela, entra lá no canal dela, vê os trabalhos que ela tem, tá? E sempre quando eu tenho um recebido dela, eu faço um vídeo específico só mostrando o recebido e faço a propaganda do canal dela, nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Então, a gente tem essa parceria, tá? Ó, muito lindo. Então, gente, ó. Esse aqui é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da minha comprinha, tá bom? E espero aí que vocês entram, né, em contato com a Jéssica. Quem quiser, ela faz jogo de banheiro, jogo de cozinha, ela faz tapete de escala, ela faz muita coisa. Quem quiser entrar em contato com ela depois, ela, com certeza, ela vai estar comentando embaixo desse vídeo aí depois. Aí você entra em contato com ela, tá ok? Então, gente, ó, muito obrigada aí, eu volto a falar de novo pra vocês aí, agradecer. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem aí comigo, por vocês assistirem os meus vídeos. E eu peço pra vocês, gente, todos os vídeos que eu postar, eu sempre falo isso nos meus vídeos, deixa um joinha, recebeu notificação? Vai lá, corre lá, dá uma olhada pra mostrar, é, marcar lá a sua visualização pra mim nos vídeos, tá ok? E você que é inscrito no canal, coloca ali na opção do sininho, todas, que toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você que tem vídeo novo no canal, tá bom? Gente, é, muito obrigada, tá? E logo a gente vem aí com outras novidades, outros vídeos, é, logo nós vamos ter vídeo aí de reforma, tá bom? Vai ter o diário da reforma da casa, em nome de Jesus, logo, logo, vamos estar fazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Quem gosta desse tipo de vídeo, comenta aí no canal, se você quer ver, né, o meu desenrolar aí da minha, da minha reforma da minha casa, que vai estar acontecendo em breve, tá bom? Então, ó, beijo pra todos, fiquem com Deus. Ah, gente, esqueci de mostrar pra vocês, ó o tapete no chão, como que ele fica, ó. Olha que lindo, gente. Muito lindo, né? Então, esse aqui é o da, da Júlia e da Helena. Deixa eu pegar ali o do João agora. Ó, gente, esse aqui é o do João Vitor. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou. Ficou muito lindo, né? Então, é isso aí, tá bom? Beijos. Beijos.